Oi gente, hoje vou mostrar para vocês as brincadeiras que eu fazia quando eu era criança. Eu brincava de fazer malabarismo e eu vou mostrar para vocês que eu ainda tenho habilidade nisso, tá bom? É só umas coisinhas. Eu brincava de fazer assim, ó. Peraí, peraí. Eu me tremei, sabe? Faz assim com a vassoura e assim, tá bom, velho? Peraí. E eu pegava os três litrinhos e fazia. Peraí. Peraí, eu esqueci. Tinha, bem rapidinho, ó. Peraí, eu dou um pouquinho errado. Peraí. Peraí, é assim. Esqueci. Nossa, eu acho que eu não me tremei, ele é idosa, não. Peraí, é assim, ó. Tá bom, eu não tô dançando. Agora eu colimando. Fazer assim, ó. Agora com três limões. Ficou agora com quatro limões. Agora é quatro. Olha lá. Vamos ver. Caramba! Nossa, eu tô tão doidosa. Mas não, viu? Ó. Ó. Que ruim dar. Eu não treinei, é por isso. Ó. Fazer com quatro, cinco, até oito limão. Agora eu não tô pegando nem com dois direito. Mais uma vez com três. Ai! Larga a mão. Perdi habilidade. Deixa o like lá. Bye! Tchau, tchau